Sonhos que apagam a dor Sonhos que trazem alguém que já foi Ninguém entende a farsa Que trago neste sorriso que disfarça E quanto mais olho mais lento Quanto mais Dizem que passa com o tempo Dizem que o tempo tudo cura Tudo cura Fuck it Será que me ouves? Pois não me saís Do coração Não te vais Desta casa Quanto mais Eu fui contigo A dor que não cura A dor que é pura O coração partiu Foi-se embora O coração azuleu O coração azuleu Será que me ouves? Não me saís Do coração Não te vais Desta casa Quanto mais Quanto mais Eu fui contigo Quanto mais Desta casa Desta casa Desta casa Desta casa Eu não sei, eu não sei Não tive tempo de me despedir